Música Meu nome é David Shields, eu trabalhava para a Marina de Demoine como segurança do local. É um bom lugar para visitar, a vista é bem linda. Um monte de molecada jovem gosta de vir aqui tarde da noite. Alguns gostam de estacionar e olhar a água e a lua entre as montanhas. E outras pessoas acabam fazendo algumas outras coisas que chamam a nossa atenção. Eu estava numa Honda normal, eu vi uma luz de freio piscando e eu apontei minha lanterna para aquela direção. E aí eu vi o carro começar a dar ré. A minha preocupação foi com o caso de ser um motorista que tivesse bebido. Eu pedi para enviarem alguns policiais para cá. Eu fui andando até chegar atrás do carro e aí eu fiquei esperando os policiais chegarem. A polícia de Demoine atendeu a ocorrência, era a jurisdição deles. E pegaram a Mary e o Ville dentro do carro. Tinha uma cama improvisada. Acho que descreveram que ela não estava de saia, mas estava. Ela estava usando uma camiseta longa, como um vestido. E aí ligaram para a mãe dele e disseram que acharam os dois juntos. E perguntaram o que fazer e ela disse para deixarem ele com a Mary. Eles não tinham motivo para prender ninguém por crime nenhum. Porque ninguém fez nada de errado na frente deles. E a mãe dele falou para deixarem ele com a Mary, a professora. Tudo bem?